É, vamos lá, né, pessoal. Fortnite aí dos lex. Mano, você lembra de um cara que tava na manifestação e tomou, tipo, uma paulada na cara? Caralho, o Pedro já pulou? Eu fui pro leite sem querer, pro leite sem querer. Escolho a qualquer lugar e eu chego, relaxo. Vai, é lá no sul, lá no verdinho piscina. É, Fletch Factory, Fletch Factory. Ah, esbarrei no espaço. Eu fui apertar no mapa e esbarrei no espaço, foi exatamente isso. Tô gravando, viu, queridos? E aí, galera, Fortnite. Eu acho que vocês gostaram, tá com o dedo no like se você quer mais, hein? É sério. Eles gostaram, Fletch? Sério? Caralho, o feedback foi maneiro, véi. Porra, quantos comentários deu no vídeo, véi? Caralho, gostaram desse jogo merda. Ah, o jogo é bom, porra. Se vocês quiserem... O Diniz tá falando, mas ele não para de jogar essa pô. Eu, Diniz, vamos jogar Battlegrounds? Eu não, mano, na moral. Tô preguiça aí de jogar. Vamos pro Fortnite aí. Fortnite aí. Acho que ele tá sendo pago. É certeza que ele tá sendo pago, né, mano? Claro, tô não. Ah, pelo menos só fala que tão pagando bem. Não tô não, galera. Pra quem quiser baixar, é o primeiro aqui na inscrição, hein? Usei o cupom DRIZ. 10% de desconto no free to play. Galera, não fui eu, mas clica no link aí e coloca o cupom DRIZ pra ganhar uma marminha. Marmita. Hum, deu até fome, deu até fome. Marmita saudável, assim? Nice, Siru. Caralho, que lag. Caralho, estéreo. Aquele bagulho de bater na área azul realmente ajuda para caralho. Que bagulho? Sabe quando você vai quebrar alguma coisa? Hum. Aparece uma marquinha azul. Se você bate nessa marquinha, você dá muito mais dano na parada que você tá quebrando. Hum. Cuidado, pode fim. Tem que se cair de cima, você morre, hein, querido? Too high. Opa, achei uma snipinha já. Nice, Siru. Fechei um revólver. Opa, achei uma granadeira já. Boa, cara. Vambora. Só se você cair, gente, aqui. Opa, achei uma arma rosa. Caralho, Drissi. Para de pegar meu loot ou sou filho de uma puta. Seu loot? Eu caí ali primeiro. Ah. Não é. Se eu tivesse caído, eu pego o loot. Matar seus burbos. Opa, tô com uma submachine gun aqui. É da hora que eu vou, todo educado. Agradeço esse estéreo pela dica que ele caga, né, mano? Eu que agradeço pra ti, fica isso, mano. Porra, que escroto, mano. Eu não agradeço. Eu que agradeço. Não, não. Eu que agradeço. Sai! Sai, Drissi! Sai! Por que? É meu. Tudo meu. Eu só queria o bandage. Vamos ver se esse bagulho funciona mesmo. Mirar no azul, mirar no azul. Fiz uma musiquinha, ó. É a mesma bosta. Falta não, mano. É bem mais rápida. Olha, mano, é muito até louro. Ô, vambora. Tá longeão, mano. Never gets old. Porra, minha melhor arma é um revólver, velho. Na moral, que vergonha de mim. Ô, Junior, baixa o joguinho aí, Junior, pra jogar com nós. Eu vou dormir daqui a pouco. Mas aí eu baixo pra jogar, pelo menos não tenho bargonha, mas eu posso ter Fortnite, né? Porra, é Fortnite de graça. Segundo o Drissi, eu vou ganhar uma arminha, né? Usar o cupom dele. Usar o cupom Drissi você ganha uma arminha, mas o Drissi não tá sendo pago pra isso. Nah. Nah. Oh, vamos aí, mano. Tô mal afim de matar uns idiotas. Bora, eu e minha submachine gun aqui vou matar muito. Puta, é muito legal quebrar e bater no negócio azul, caralho. Eu vou quebrar o mapa inteiro agora nessa porra. Foda-se. Foda-se. Pedrinho, você precisa de arma? Cara, eu tô com a submachine gun aqui, tá de boa. Só não dá pra tretar muito de longe. Mas a gente vai achar uma arma aqui. Porra, não tem zoom no mapa, que bosta. Não tem nada, porra. Se der zoom no mapa, cara, você vai ver o detalhe da cabeça do seu personagem, né? Caralho, velho. Eu entrando na casa desesperado por qualquer coisa, o Patife vai e manda uma dessa. Desculpa, querido. Tá muito easy pegar esses outros. Ô, Pedrinho, tem um baú dourado por aqui. Eu tô ouvindo, você tá ouvindo? Obrigado, eu sei ajudar. Tá em cima, constrói uma rampa, constrói uma rampa. Me escuta pelo telefone, Pedrinho. Tá, deu legal. Ele me prendeu. Pô, Pedrinho, deixou os negócios tudo cair, mano? Eu sou burro, né, mano? Caralho. Ah, o bagulho destrói mais rápido, mas... Sem usar essa coisa, recolhe muito mais item. Ah, entendi. Olha aí, o Patife sendo burro. Porra, Patife. Pô, o porro foi menor, sério. Que me ensinou um negócio aí, cobra dele. Não saia nada aí, mano. Ele não era burro assim, não. Fiz aí, sério. Ah, sério, só leva os amigos pro mau caminho, né? Por exemplo, essa árvore gorda, ela dá 65 batendo normal e com... e com o bagulho dá 55, às vezes 45. É, eu acho que o outro é pra conseguir destruir rápido, né? É, se não tiver um cara atrás, você faz o clique rápido e já se prepara. Vum, vum, vum. Ela vem em cima pra mirar também, essa porra. Com arma. Não, não, não dá não, dá não. Aí tem que selecionar uma porrada. Ô, louco, bicho. Caralho, loot bolada agora, viu? Tinha uma pistola. Por que que tá longe da gente? Ah, é o... Ele tá muito longe. Vocês que foram embora e me deixaram. Ah, a gente tá indo pra safe, caralho. Ih, cara ali. Ó, tá ventando, lá na ponta. Não, eu não consigo acertar nem, não. Também não consigo, não. Nem adianto. Nem adianto. Nem adianto. Mas tá tudo aberto aqui. Fudeu. Ó, os caras são burros, eles não sabem lootar, não. Aproveita. Nossa, tá um time inteiro lá em cima. Tá? Tá. Tá tudo lootado, né? Não, tem um baú aqui. Deixa eu ver. A galera não sabe lootar direito ainda. Normal, sem entrar aí, nego, deixar caixa, baú. Queria meus amigos. Tentei amigos? Eu queria. Tá bem, nego. Caralho, morreu que eu tô quebrando o mapa inteiro, mano. Tá aí, louro. Eu tô tentando. Tá mal longeão, hein, tu? Opa. Baú dourado por aqui, velho. Nossa, cara, fechou muito longe. Nossa, cara, fechou muito longe. Vamos dar dois passos ali pro lado. Nossa, moleque, tá muito longe. Peraí. Opa, cheguei. Ah, vou pegar a granadeira. Peraí, Driss. Tem os malucos aí na frente. Celo. Você sabe que eu vim daqui, né? Eu tô todo pro norte. Eita, pera, eu preciso ver se eu tô longe mesmo. Será que eu vou tomar dano daqui? A gente joga esse jogo muito no foda-se, né, mano? É que ele é muito... É por isso que ele é gostoso. Porque ele é pouco hardcore, tá ligado? Tu pode jogar, ficar tranquilão, batendo um papo. E foda-se, né? Quando o jogo é muito hardcore, a gente fica tenso, tá? Só de granadeira. A granadeira é maneira demais. Eita, porra. Quem destroçou uma árvore aí? Pô, tem sniper aqui onde eu tô. Alguém quer? Puta, eu quero. Cadê você? No norte de casinha. Peraí, teraí. Pô, cacete. E é um bom ali. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Não veio duas snipers, não não me enbalou. Nice, girou. Tá aí? Tá no andar de cima lá. Fiz uma rampinha manual. Uma rampinha manual. Boa, aqui no meio do nada. Que veio uma... O Assault Rifle do Branco. Que delícia. Ah, mano, eu tô sem munição pra sniper. Eu tenho uma munição. Eu tenho... Eu tenho um 5. Pior que não vai valer a pena trocar meu assalto por ela, não. Tem que pensar o que eu posso fazer com o meu inventário. Eu vou pegar aqui. Olha, a parada das bandagens que não faz sentido nenhum. Eu tô com 4 bandagens, tentei pegar um stack de 15 e ele recusou. Não, não pode. É, não. Ele buga muito. Porque o stack de 15 é o máximo. Tem que pegar aqui. Tem que pegar aqui comigo. Ele tá parado no topo da montanha. Ah, ele tá por cima aí dessa construção, Andrés. Cadê você, Andrés? Não, ele tá na minha direita. Ele tá no meu NE aqui, 60. Tá correndo. Ah, Andrés tá muito longe já, velho. Tá muito longe, né? Tá aqui do lado. Ah, não. Não, não. O Andrés tá longe. Que merda. Mataram. Um squad matou ele. Eu matei o outro cara do squad dele. Meu Pedro já tá atirando dedo aqui de trás. Pedro não perde a chance, velho. É, eu não vi o cara, mas é. Não vi o cara não, filho. Aqui é uma pistola, pistola... Boqueia larga. Eu acho que foi todo mundo. Caralho, tem muito loot. Olha isso aqui. Rodrigo, guarda... Guarda umas munições rápidas. Tem muito loot mesmo? Caralho, parece que eu tô jogando Borderlands. Tá ligado quando você mata o boss no Borderlands, mano? Sei, sei, dropou 80 mil. Olha isso, não dá nem pra distinguir o que é o que aqui, velho. Caralho, pior que é muito loot mesmo. Pelo amor de Deus, guarda a tirinha de sniper, não pega. Tá chegando o gás, tá chegando o gás. Pior que não tem nada que eu queira aqui, mano. Eu quero só... Um monte de amizade. Eita, diabo! Que isso, velho? Olha. Caralho, o Sérgio já chega papando tudo. Papar todo mundo. Papar é nada, mano. Tô sem arma. Vou pegar essa 2 aqui, azul. Chegou, chegou, chegou. Ai, tiro, 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 tiro. É do 2, 2, 5. É de trás, é do lado, é do lado, é do lado, é do lado. Deitei 1. Deitei 1. Deitei 1. Matei, 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 matei. Levanta aqui, sério. Viu o Pedrei. Cuidado é que esse gás tá perigoso, hein, mano. Ele tá baixando de 1 em 1. Sobrou um magic kit aí, alguém? Agora tá baixando de 2 em 2, hein. Tá baixando, tá baixando. Tem bandagem, tem só... Tem magic kit for alguém ou só bandagem? Tem bandagem pra caralho no chão aí. É, eu sei, eu sei, eu sei. Magic. Nossa, muita arma. Vambora, vai, 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 vai. Nossa, moleque, eu apoiei muito, velho. Caralho, tá dando muito dano essa porra. O Pedro vai cair de novo. Eu vou cair. Mano, não dá. Eu vou gastar todas as minhas bandagens, eu vou conseguir. Ah, eu vou cair. Pior que tinha uma bad com bandagem pra caralho. Você não tem bandagem, o Pedro? Eu tenho, eu tô rodando. Ah, mano, faltou um segundo, velho. Eu calculei errado, é estéreo. Você precisa muito me salvar, velho. Como é que eu vou fazer isso sem me foder? Eu tô do seu lado, você não tem vida? Eu não, olha aí minha vida. Mano, não é que isso que a gente vai morrer pro choque, velho. Com o loot desse jeito. Pera aí. Você vai morrer? Não, dá tempo, dá tempo. Segura, agora vem. Com 11 dá pra começar a ralar. Com 11 dá pra começar a ralar, a enrola de duas bandagens começa a correr. Com 11? É. Ih, os caras fizeram uma base aqui. Pode se foder, não tá fora já. Caralho, a gente vai morrer pro choque, mano. Vai morrer pro choque? Porra. Driz, fica quieto, mano. Eu relei com um de vida. Eu com 3. O Driz e o Driz tá... Ó, o cara, Driz, 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 o cara atrás de você, atrás de você, Driz. Matei, matei, matei tudo, matei tudo. Caralho, velho. Vamos lá ver se alguém tem bandagem aí, que acabaram todos os meus bandagens. Caralho, cara, tem aquela de 4x, mano. Agora só corre, mano. Corre pra gente não pegar o próximo choque, a gente é mais rápido que o choque mesmo. Mano, que aperto, velho. Caralho. Fala, tem duas daquela de 4x aqui, roxa, hein. Eu preciso bandagem, eu vizinho. Ó, tem mais um cara, eu tô vendo um cara, Driz, ele tá no outro morrinho, tá vendo? No N? Tô. Fudeu. Fudeu, tá na cidade, na cidade. Ai, ai, ai. Tô, mano. Acertei mais um arpado, hein. Só mais um tiro, já... Tá dentro da casa verde. Matei, matei, matei. Matei, matei, se volto da direita, se volto da direita. Deixa eu levantar você, Driz, peraí, peraí, bem rápido. Dei, acertei uma snipada na da direita. Fica parado, fica parado. O da esquerda eu derrubei. Matei, 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 matei. Boa, 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 boa. Eu tô sem bandagem agora. Tem ali, ó, na sua direita, na sua direita tem bandagem. Caralho, tá fechando, tá fechando, tá fechando, tá fechando. Fudeu, fudeu, fudeu. Tá muito perto, tá muito perto, tá muito perto. Eu tenho bandagem também, só corre, só corre. Pegou a bandagem lá, não, né? Pega os caras, pega os caras, tá fechando, tá fechando. Ué, esse sniper, o delay de tiro dela é muito zoado, mano. Puta que pariu. É que a porra da bandagem é, caralho. Tamo tirando, tomando da direita. Ah, tomei. Me ajuda, Pedro. Sério, eu tô fugindo de vida, Sério. Vem pra mim, Sério, vem pra mim, Sério. Faz uma basezinha, faz uma basezinha em volta, mano. Pra cá, Sério, pra cá, Sério, pra trás. Eu tenho que ir pra safe, mano. Vem cá, Sério, vem cá, Sério. Boa, 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 Pedro, subiu o muro. Vai, 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 vai. A gente tá fora do safe ainda. Vem, 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 mais, Sério, vem, mais, Sério. Mais, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Maneiro, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. O cara, eu sou o médico. Onde que é, Adrezinho? Tá vendo? Acertei, acertei... Tá na casa branca na minha frente, aqui no meu 15. Nossa, no morro, no morro, no morro, no nosso N. Em cima do morro, com a galera. Na casa branca tem, não dá em cima da casa branca, tava de granadeira, acertei um bocão nele, e chocou 45. Nossa, mulher, aqui é muito longe, mano. Lá em cima, não? Aqui, ó, na nossa frente, na casa branca, não esquece. Ah, na casa branca tem? Aqui, na nossa frente, sim. Seca esse cara não, Pedro. Ó, tamo subindo lá em cima. É, mas tem... Nessa casa branca aqui, ó, no final da rua, tem o cara. Tava de granadeira. Tá saindo aqui? É, tá direita? É. Ele tava no andar de cima. Aí, aí, na garagem, na garagem, na garagem. Ficou no sério aqui. Nossa, ele tá de 12 do meu lado. Tá ali dentro, tá ali dentro, tá ali dentro. Ah, me deitou. Ele tá de 12 aqui em cima. Matei, matei, matei. Tem o de 12 dentro da... Tem o de 12 ali comigo. Tem o de 12 ali comigo. Fica parado, sério. Fica parado, sério. Ah, eu não posso mexer também. Ai, que óbvio. Onde, Pedro? Na outra casa. Na casa que eu morri, no segundo andar. Tava parado de 12. Puta, o Pedro tá morto, velho. Agora que eu vi, que merda. Pois é. Aí, ele tava no quarto atrás de você. Ah... Filho da puta, ele tá parado lá. Não, mano. Muito burro, velho. Aí, aí, baixou, baixou, baixou. Ele desceu, ele desceu. Era fácil, era fácil, era fácil. Ah, por que que eu subi, mano? Dei duas balas, né? Ele passou pra direita, ele passou pra direita. Ele tem medkit dentro da casa. Não dá, que ele pariu abrindo a tua direita aí, Pati. Ele passou pra direita. Ah, não, tô vendo. Rombado, velho. Ele tá de 12, né? Aqui, aqui. Olha lá, olha ali, ele. Ficou no fundo da casa. Matei, matei, matei. Boa. Só, só mais cinco. Ah, velho. Por que que eu subi, mano? Nem tava full health, velho. É sniper roxa aí, Pati. Tô vendo uma sniper roxa aqui. Eu não tenho mais bala. Pega aí, pega aí. Tem o loot, tem o loot. É, eu acho que falta só o squad em cima do morro, velho. Olha lá, eles mataram o cara lá também. Não, faltam três além. Tá vendo eles? É. Faltam três além de vocês, hein. Tem bala de sniper ali atrás. Bala longa. Pega aí, para ele parar. Tá onde, Pati? Lá em cima do morro. Lá em cima do morro. Como assim, velho? Vamos subir por aqui, Pati. Não, a gente tá safe, velho. Olha, ele pulou. Ele desceu. Faz uma basezinha pra vocês, mano. Faz um murinho. Ó, tem outro cara com ele. Tem outro cara com ele lá. Tá vendo, sério? Constrói uma base de metal aí. Pega aí, controla. Só espera pra ver onde é que vai fechar agora também. Tá quase fechando. Ó, lá em cima, lá em cima, sério. Cuidado. Mentira. Mentira, velho. Vem, sério, vem, sério. Me levanta aí. Eles pegaram o meddito dentro da caixa e o meddito lá dentro. Eu não peguei, não. Você pegou, cara? Fechou pra eles. Eu, eu acho que eu peguei. Como é que você deu full health status? Ah, foi com matchfit, né? Ah. No meu luxinho, a bandagem. Eu não me conforme de eu ter subido na nossa casa, velho. Não era, não podia ter subido. Não sei por que eu subi. Você joga bem mais que eu, com a porra do reflux, não, velho. Eu não vou ficar comprando essa trilha. É que você ficou parado, mano. Não pode ficar parado, não. Fica andando, não tem como acertar. Vamos comer eles na... Ó, é 2v2, mano. Ah, esse também tá aberto, mano. Caralho. Vou rushar nele pra ti. Não, não, não. Não, faz base aí, porra. Vem cá, vem cá, vem cá. E o... Aqui, espera. Ele tá aberto. Ele tá aqui. 2x2, é. 2x2, velho. O que é fazer... Como é que você explode na porra toda aqui? Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Mas eu não tô vendo ele. Ó, ela tá lá, no fundo lá, tá vendo? Na casa. Aí, passou, passou na casa. Os dois aqui, espera. Os dois aqui. Tá aqui, está aqui. Tá dentro da casa, Pati? Não, tão fora. Tão fora na esquerda. Muito longe, Pati. Muito longe. Ah, eles tão rushando. Passou, passou. Muito, passou. Tão rushando, eles tão rushando. Ah, mano. Que é isso? Oh, eu tô meio do choque, Pati. Eu tô meio do choque, mano. Foi trapado, porra. Foi trapado. É uma trap, né? Eu passei perto da trap e me fui. Cadê ele? Fecha dosada nele. Deve tá fechando o choque. Ali na esquerda, mano. Tá fechando o meu cara. Ah, eu nem vi, mano. Nem vi ele atirando, velho. O tiro dele nem computou pra mim. Oxi! Como o Placed em sexto? Ele foi em segundo. Ah, aqui tá sexto. Oxi! Your team Placed, hashtag seis. Porra. Aí é bonito, hein, jogo. Ah, mas foi maneiro, foi maneiro. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.